Música Leila autoriza a manutenção para o trator em condição A, não funciona. Música Durante o governo anterior, no tempo, aloca o trator Hirakme, distribui-se o governo anterior para o povo agricultor sira e a cada município, o objetivo é que o povo agricultor sira é que o alotor não está. Mas o trator Hirakme, o trator Hirakme, trabalha a função na ONU, que dificulta o povo agricultor sira é que o alotor não está. Diretor de direção do Ministério da Agricultura no Pesca, Satedem, o governo presidiu a tenderização, que o governo teve a falha de trator Fom, mas o trator tem a tenderização no processo NARU. A tenderização, claro, leila autoriza a executação direita para a manutenção. A tenderização, depois, estamos acompanhando o processo normal, aprovisionamento, depois, etc. Depois, estamos acompanhando o acompanho, acompanhando o acesso social, depois, mais apresenta a baita, carrega de sessão, se não é mesmo, tudo o pedido que a proposta de baita propõe, a distribuição, distribuição, depois, o mecânico sira acompanha para a manutenção do terreno, município sira. A lei temor nem autoriza a orçamento para a manutenção e executa a direita. Exemplo, ainda, mas se 5 mil para a letra, ainda, o autoriza a executa a direita. E ainda, não prejudica a ameaça, urgentemente, como trator, que o equipamento será terreno. Antes, nesse fim de mecanização, o Ministério da Agricultura no Pescas, a Manatuto declara, trator de pededão, condição A, não funciona, o governo, o label, o halo, a manutenção, também, a pesca, a refeira, e o mercado do Timor-Leste, a IA. Trator de pededão, a condição A, não funciona no município de Manatuto, a muito crua nulo, no município de Manufari, a muito comunidade, e a unidade de Manufari, a unidade de Manufari, a unidade de Manufari, a condição A, não funciona. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.